Item 5, processo 48.500, 53.64.2012.13, fixação da tarifa de repasse de potência oriunda da usina hidrelétrica Itaipu para o ano de civil de 2014. Diretor Lator, doutor José Jurosa. Compete a ANEL estabelecer ao final de cada ano a tarifa de repasse de potência oriunda da UHE Itaipu, conforme exposições constantes da Lei 11.480, de 2007, do Decreto 4550 e das portarias MME, Ministério da Fazenda, 313.585. Por meio da Carta 7628, complementada pelas outras cartas alicitadas, a Eletrobras encaminhou informações para o cálculo de tarifa de repasse de potência contratado pela UHE Itaipu. A SRE analisou essas informações e, mediante nota até 530, apresentou o cálculo da referida tarifa. Em 9 de 12, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo para fixação da tarifa de repasse da potência de Itaipu, ano de 2014, competência está na Lei 11.480 e no Decreto 4550, de 2002, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sob aspecto de legalidade e entende que a proposta está em condição de ser deliberada pela diretoria. A tarifa de repasse da UHE Itaipu tem o seu valor fixado em dólares americano por kilowatt de potência mensal contratada. Assim, as distribuidoras cotistas recolhem a Eletrobras mensalmente para crédito da chamada Conta de Comercialização de Energia Elétrica de Itaipu, o valor resultante da multiplicação da cota mensal de potência contratada pela tarifa de repasse da UHE Itaipu, ambos homologados pela ANEL. Nos termos do Decreto 4550, a tarifa de repasse de Itaipu deve ser obtida na soma do seguinte componente. O custo unitário do serviço, o custo de remuneração, o valor associado à retirada do fator anual de reajuste, o saldo da conta de comercialização da energia de Itaipu. Para subsidiar o cálculo de tarifa de repasse de Itaipu, a Eletrobras apresentou as seguintes informações. O Conselho de Administração de Itaipu Binacional fixou em 22,60 centavos de dólar o quilowatt por mês, o custo unitário do serviço de eletricidade para o exercício de 2014. O custo de remuneração da energia cedida pelo Paraguai ao Brasil para o exercício de 2014 é de 0,7478 centavos de dólar por quilowatt. A parcela ser incluída na tarifa de repasse decorrente da retirada do fator anual de reajuste de que trata o artigo 6º da Lei nº 11.480 é de 2,7017 centavos por quilowatt mês. E o saldo da conta de comercialização Itaipu, estimado para 31 de dezembro, é negativo em R$ 881 milhões e pouco mais de R$ 700 mil. Segundo a SRE, os itens referentes ao custo unitário do serviço de eletricidade e ao custo de remuneração de energia cedida pelo Paraguai ao Brasil são definidos com base no anexo C do tratado celebrado, os quais incluem, respectivamente, o montando necessário ao pagamento dos rendimentos sobre o capital e o montando necessário para remunerar a sessão de energia realizada pela ANDI. Importa destacar que o valor informado pela Eletrobras para o custo de serviço de eletricidade foi o mesmo daquele considerado nas tarifas praticadas nos últimos três anos. Já o custo de remuneração de energia sofreu uma redução de 2,3% em comparação a 2013. Com relação à parcela do diferencial a ser incluída na tarifa de repasse, pontua a SRE que, nos termos da portaria 398, a diferença entre os fluxos financeiros anuais decorrentes da aplicação das condições originais estabelecidas nos contratos de financiamento firmados pela Eletrobras e Itaipu e daquelas obtidas a partir de seus aditivos, alcançam para o ano 2014 o valor de pouco mais de R$ 350 milhões, o que corresponde a R$ 2,717 por quilowatt mês, conforme informado pela Eletrobras. Quanto ao resultado da conta de comercialização em Itaipu, a Eletrobras declarou uma estimativa de saldo negativo de cerca de R$ 882 milhões, e esse valor foi objeto da análise por parte da SRE. Conforme manifestado pela área técnica, esse saldo negativo é apresentado com o tempo a uma dívida de cerca de R$ 1,5 bilhão de algumas distribuidoras, junto à Eletrobras, em virtude do não recolhimento dos valores devidos. De acordo com as tabelas disponibilizadas pela estatal, a inadimplência da CEL corresponde a um montão de aproximadamente R$ 1 bilhão. Também é sabido que as distribuidoras do Grupo Verde têm déficit relativo à Itaipu, a quitar junto à Eletrobras. Se eles considerarem a estenda de imprensa acumulada, o saldo da conta de comercialização de Itaipu seria positivo da ordem R$ 600 milhões. Portanto, verifica-se que a Eletrobras teve de contrair o empréstimo ou aportar recurso próprio para pagar o déficit da conta, o que corresponde a um montão de aproximadamente R$ 900 milhões. O valor é esse ainda a ser amortizado. Dito de outra forma, a Eletrobras está aportando recursos para compensar a inadimplência. Entende a Eletrobras que, pelo fato de que esse aporte representa custo de natureza operacional decorrente da comercialização de energia proveniente de Itaipu, o saldo da conta de comercialização de energia de Itaipu deve considerar valores inadimplidos pelas distribuidoras nos termos do inciso 4º, parágrafo 1º do art. 12 do Decreto 4550. Nesse aspecto, a ESA reponera que o serviço da dívida nos juros pagos por esse recurso está sendo considerado no cálculo da tarifa de repasse de potência, pois foram obtidos o empréstimo junto à Eletrobras ao longo desse ano para evitar que o saldo da conta de Itaipu prejudicado pelas receitas não realizadas e ficasse negativo. Em relação ao valor principal da dívida resultante do não pagamento pelas distribuidoras cotistas, a SRE destaca que, uma vez quitados os pagamentos dessas empresas, a aplicação de uma tarifa contendo a dívida por inadimplência acarretaria num grande superávit da conta que seria transformada em bônus. Com isso, haveria um subsídio cruzado, tendo em vista que os consumidores que pagam a tarifa de repasse estariam subsidiando os consumidores que receberiam crédito de bônus. A preocupação da área TEC decorre do disposto do artigo 16 do Decreto 4550, que estabelece que, na hipótese de o saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu ser positivo, os recursos financeiros ali dispostos deverão ser destinados a todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional, integrantes das classes residencial e rural, cujo consumo mensal seja inferior a 350 kWh. Por esse motivo, a SRE recomendou não considerar o montante da dívida de inadimplência no cálculo da tarifa de repasse de Itaipu. De fato, a questão da inadimplência de valores relativos a Itaipu é muito mais abrangente do que simplesmente considerar as receitas não realizadas no cálculo da tarifa, até mesmo porque é importante fazer a distinção a respeito do que vem a ser receitas não realizadas. A Eletrobras, na documentação encaminhada, não apresenta a lista completa do distribuidor que possui valores a pagar referentes a Itaipu. Apenas menciona que a estimativa de receita não realizada até 31 de dezembro de 2013 dá ordem de 450 milhões de reais. A não realização de uma receita pode decorrer de inadimplência de novos valores, da repactuação de valores a pagar ao longo do ano de competência, ou mesmo do descumprimento de obrigação de pagamento de valores estabelecidos em processo de repactuação. Ademais, é importante conhecer as condições de contorno de cada repactuação ocorrida, especialmente o fluxo de pagamento atrelado a essa repactuação. Se for para considerar todas as receitas acumuladas não realizadas no cálculo da tarifa de repasse de Itaipu, devem ser consideradas também todas as receitas que adivirão do cumprimento dos acordos firmados e pagamento das dívidas constituídas nos últimos anos, em razão do não recolhimento dos valores relativos a Itaipu. E esse aspecto a Eletrobras não traz na sua documentação. Por outro lado, não é razoável imaginar que a Eletrobras sempre terá foro financeiro para compensar todas as receitas relativas a Itaipu que não são recolhidas pelas distribuidoras cotistas. Esse déficit de recolhidação pode chegar a um bilhão de reais no final deste ano, e não há garantias de que esse déficit não alcançará um patamar mais alto no futuro. Esse cenário requer, indubitavelmente, uma ação de ampla avaliação por parte da ANEL, e essa avaliação exige a apresentação de informações mais detalhadas da Eletrobras acerca das receitas não realizadas, junto às distribuidoras cotistas que levaram ao aporte de recursos pela estatal. É pertinente analisar também os instrumentos regulatórios existentes, ou os que podem ser criados para minimizar os efeitos da frustração no recolhimento dos valores referentes a Itaipu. Por exemplo, se for considerar os valores não arrecadados no cálculo da tarifa de repasse, mostra-se adequado estabelecer mecanismos para que, quando ocorrer o pagamento desses valores, as distribuidoras que suportaram uma tarifa majorada possam perceber uma redução de custo no ciclo seguinte, e não esses valores serem tratados como excesso de recolhidação e, consequente, transformados em bônus para consumidores de baixa renda. Da ótica da comercialização de energia, é interessante avaliar a pertinência de condicionar a efetivação da cota de Itaipu à inadimplência da distribuidora junto à Eletrobras. Em outras palavras, Se a distribuidora estiver inadimplente nos recolhimentos dos valores relativos a Itaipu, a sua cota seria contabilizada e liquidada na CCE em nome da Eletrobras. De modo que a receita oferida com um spot serviria para abater a inadimplência da distribuidora. Assim, diante da necessidade de estudar melhor o caso, revela ser prudente acolher a recomendação da SRE e não considerar as receitas não realizadas no cálculo da tarifa de repasse de Itaipu. Desta forma, a tarifa praticada em 2014 deve ser de R$ 26,05 por quilowat de mês, conforme demonstrado na tabela 1. Ou seja, um pouquinho menor, 0,11% menor do que o praticado este ano. Já é um grande negócio, né? Dois postos e com base nos autos, voto por emitir resolução homologatória, conforme nuta anexo, para fixar a tarifa de repasse de potência oriunda da OHE Itaipu, no valor de R$ 26,05 por quilowat de mês, com a vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014. Voto também por determinar a SRE que, no prazo de 90 dias e com o apoio da SFF e 100, promova o levantamento a respeito das receitas não realizadas relativa à tarifa de repasse de Itaipu, sendo apresentado propósito voltado à redução da necessidade de aporte de recursos financeiros pela Eletrobras junto à conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu. É o voto. Em discussão, eu só não entendi bem aqui, não sei se me desconcentrei, essa segunda determinação aqui, exatamente qual é o alcance aqui, qual é a razão. Na verdade, foi um pedido até das áreas, né, para poder entender bem onde estão essas receitas, né? A SFF nos informou que o detalhamento das contas e das entradas e saídas apresentadas pela Eletrobras, eles estavam necessitando várias retificações. Aí seria a ideia passar um pente fino nisso, expurgar o que deve ser necessário, corrigir outras coisas. E também eu estou entendendo que tem uma determinação para que a gente pense em algum mecanismo para tentar limitar essa exposição da Eletrobras à inadimplência das distribuidoras, porque ele teve que ir ao mercado, apontar recurso próprio, para poder cobrir essa inadimplência, porque Itaipu não ficou sem o recurso, né? É, não, então aí eu acho que está perfeito. Eu entendi então que a ideia, como você falou, verificar de uma maneira mais exaustiva essa questão e quem sabe até estabelecer uma regra de como essa gestão da conta deve ser feita, né? Porque você disse, pô, de repente parcela um valor de uma maneira X e depois, como a lógica dela é mais financeira, isso impacta a tarifa. Isso. E ele, por exemplo, o doutor Jurosa mostrou que a Eletrobras não demonstra com clareza quais são as distribuidoras inadimplentes, quais são os termos pactuados, por exemplo, com a CELG, que juro que está incluído nesses pagamentos todos aí, porque ela está incorrendo, ela está tendo que buscar dinheiro do mercado e está pagando 46 milhões de juros. Aí quando receber esse dinheiro da CELG, ele provavelmente deveria devolver esse mesmo valor que pago, no mínimo, para poder cobrir essa despesa que os outros distribuidores tiveram que pagar, né? Claro. Mas então não seria o caso de... que o que se quer é uma disciplina, né? Um regulamento, né? É, não foi isso que a gente pediu, mas é o que está escrito aí mesmo. Não, mas... Mas eu acho que sim. Eu acho até que não está escrito tão claro como eu gostaria. Estou dizendo o seguinte, se eu entendi corretamente, na verdade nós temos duas encomendas, vamos dizer assim, que estariam embutidas aqui. Uma é que é fazer uma checagem do que lá está, não é isso? E outra que é ter uma disciplina dos limites, vamos assim chamar, que a Eletrobras tem para gerir essa conta, não é isso? É um regulamento mesmo, você pode parcelar, não pode se parcelar, em que condições pode ser, é algo parecido com o que nós fizemos com a CCC, não é isso? Acredito que sim. Não é isso, Jurosa? Então, se vocês concordarem, talvez, Davi, não poderia ser mais específico, não sei se em 90 dias. É, o 90 dias está pesado. Não, no prazo aí eu não estou... Eu acho que aí tem que ser um prazo compatível com as condições lá de vocês, eu sei que não são poucos os desafios. Então, quer dizer, essa verificação talvez possa ser feita mais rápido, né? É, eu acho que a verificação nos 90 dias que dá, né? Eu acho que a fiscalização dos valores, acho que dá para fazer em 90 dias. Agora, o regulamento precisaria de um pouco tempo. Pouco tempo. Até porque teria que fazer também uma audiência pública. É, então... Pois é, então qual o tempo? Você tem condições de dizer? Agora? Não tiveram, fica em aberto, né, doutor? Fica em aberto, fica. E depois precisa. Em 2014. Não, isso não vale. Pode ser. Não, pode, não precisa ser agora. Depois você verifica, Davi. Importante colocar um prazo que seja realista, né? Mas tem que ter prazo. Orientação sem prazo não funciona. É porque assim, esse regulamento talvez fosse aplicado só para o ano que vem, né? Porque para esse ano já está fixada a cota. Então não haveria necessidade de você dizer o regulamento agora. É, talvez. 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 Fica a sugestão. Fica, fica a sugestão. Mas então, a sugestão, doutor Jorosa, é que a gente desdobre em duas, né, encomendas. Uma que 90 dias que é a primeira parte. A segunda, num prazo que o Davi vai dizer que não é, não vale assim tão impreciso como em 2014. Não precisa ser mais preciso. 95 dias. 95 dias. Mas eu acho que depois pode ficar em aberto, Davi. Até porque ele depende de outras áreas, precisa o prazo, né? Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu emitir a resolução homologatória para fixar a tarifa de repasse potência oriunda da UHE Itaipu, no valor de 26,05 dólares por quilowat-mês, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014. Também decidimos determinar que a SRE, no prazo de até 90 dias, com o apoio da SFF e da ASEM, promova levantamento a respeito das receitas não realizadas relativa à tarifa de repasse Itaipu, que faz lá uma checagem da conta, e também que, num prazo ainda a ser estabelecido em comum acordo com a área, que a área submeta à diretoria para abertura da audiência pública uma proposta de regulamento dos limites da eletrovagem na gestão dessa conta. Próximo item.